O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Na manhã desse sábado, 18 de novembro, um incêndio atingiu uma casa na Vila Nova. E os bravos bombeiros voluntários de TAPES acabaram ficando sem poder atender esta ocorrência. Nós estamos aqui com o comandante da corporação, Alessandro Vazque, que vai nos explicar, Alessandro, o que exatamente aconteceu e por que os bombeiros não puderam atender esta ocorrência nesta manhã. Bom, Kevin, todo mundo sabe da precariedade que vem o Corpo de Bombeiros Voluntários de TAPES. Nós viemos se mantendo com 1.500 reais que a prefeitura nos repassa todo mês. E esses 1.500 reais dão mal para pagar o nosso seguro de vida, que é obrigatório pelo Estado. Que se o bombeiro não tiver seguro de vida, ele não pode atuar. A gente paga combustível e paga água e luz com esses 1.500 reais. E algum equipamento que chega a estragar. O nosso caminhão, a gente vem pegando doações aí da comunidade, algumas pessoas ajudando, para ele tentar se manter andando e atendendo a comunidade. O que que acontece? Já é um caminhão que vem em uso aí há 13 anos. É um caminhão que ele está sempre com água dentro, então é um caminhão que se mantém pesado sempre. E seguidamente ele dá problemas de motor, problemas de bomba, problemas no tanque de ferrugem, que é um caminhão bem desgastado, bem velho. E agora no último incêndio que a gente atendeu, que foi lá nas capivaras, um incêndio florestal, então nós tivemos que ficar combatendo esse incêndio por horas. Mas devido a esse combate, o motor esquentou demais e acabou dando um calço hidráulico no motor. E acabou fundindo o motor do nosso caminhão. Alessandro, esse caminhão tu disseste que tem 13 anos de uso, mas o ano dele tu te lembra? Ele é ano 77. É um caminhão então de 1977 que está há 13 anos na corporação. Ele já vinha sendo usado antes para outros serviços, né? Sim, ele era um caminhão, se eu não me engano ele era uma caçamba, carregava areia e com dinheiro de rifas foi comprada essa caçamba e transformada nesse ABT, que é um autobomba tanque para combate a incêndio. Só que como tu falou, era um caminhão já antigo, velho, ele foi reformado e agora ele precisa de uma super reforma, né? E nós já vínhamos aí numa campanha para reformar ele na parte de freios, a parte da bomba de água de combate a incêndio e acabou dando esse azar aí de fundir o motor. Esse caminhão ele recebeu recentemente pneus novos na semana passada, né? E também um serviço de manutenção pelo que entrou no grupo da corporação. Mas mesmo assim, mesmo com essa doação que foi uma doação feita por empresários, não houve a possibilidade de consertar esse motor, né? Sim, a parte dos pneus foi repassada para a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal nos repassou seis pneus, o caminhão. Que os pneus que estavam também já estavam em uso há 13 anos, então eram os pneus que causavam risco de algum acidente. Como é uma viatura de emergência, tem que andar rápido, então o risco de ocasionar um acidente aí com a viatura em deslocamento era muito provável, né? Então nós entramos em contato com a Prefeitura e pedimos esses pneus e fomos atendidos por eles. Alessandro, de que forma a comunidade pode colaborar agora para o conserto desse caminhão, para que esse caminhão possa voltar a funcionar? E se vocês, dentro desse período que um caminhão estiver com problema, de que forma vão poder agir e se vão poder agir? Bom, hoje o caminhão está lá na mecânica do Paulinho, ali na Mauá. Ele vai abrir o motor segunda-feira para nós e vai ver o que realmente aconteceu. Se foi o calço hidráulico, se bateu mais alguma coisa dentro do motor. E a gente precisa de qualquer tipo de forma de doação, principalmente na parte de dinheiro. Eu não sei ainda o valor exato que vai dar, mas creio eu que menos de 3 mil reais não vai custar para consertar esse caminhão. E nós estamos fazendo esse apelo aí, né? Que sem esse ABT hoje dentro da cidade, não tem como atender. Aí tem que acabar esperando por Camacuã, que vai dar mais ou menos uma hora de resposta. Que foi o que aconteceu hoje. Hoje a Camacuã nem chegou a ser comunicada, porque foi muito rápido. Queimou uma casa ali na Vila Nova. Várias pessoas me ligaram durante a manhã. Brigada Militar me ligou durante a manhã. Nós não tivemos como atender porque o caminhão estava pifado. Alessandro, qual é a situação do caminhão Volkswagen que a corporação também tem? Bom, esse caminhão Volkswagen foi dado pela prefeitura há uns dois anos, dois anos e meio atrás. Então era um caminhão que não estava rodando, ele estava parado no pátio da prefeitura. Era um caminhão que poderia ter ido a leilão, como o prefeito me falou, mas foi repassado aos bombeiros voluntários. É um caminhão que hoje vale, segundo a prefeitura municipal, uns 70 mil reais, se fosse para leilão pela prefeitura, que poderia ter vendido esse caminhão. Só que era um caminhão que veio para nós sem rodas. Ele é um caminhão que veio limpo, né? Veio praticamente limpo. Então o que aconteceu? A gente pegou esse caminhão, nós levamos lá para a corporação, pintamos a gabine dele. Hoje o júnior do posto de molas da faixa, lá da 116, ele aumentou o chassis desse caminhão para nós, totalmente, voluntariamente, ele não cobrou nada, para a gente colocar um tanque em cima que nós já tínhamos adquirido esse tanque há um ano atrás, com a ajuda de empresários da cidade. A gente veio pedindo doações e conseguiu comprar esse tanque. Só que, mesmo tendo o tanque, o caminhão, temos a bomba para colocar, a gente precisa da montagem desse caminhão. Só que a montagem desse caminhão não é barata. A gente entrou em contato com uma empresa de Erechim, que ela monta ABTs para combate a incêndio. Montou de Nova Petrópolis, montou de vários quartéis aí da região. E eles deram um orçamento para nós, até tem em mãos aqui esse orçamento, no valor de 72 mil 370 reais. E esse serviço, ele tem que ser feito por empresa especializada, porque precisa de registro do Inmetro? Certamente. Então, é um caminhão, esse caminhão estava sendo usado pela prefeitura, ele era um caminhão coletor de lixo. Então, agora, nós reformando ele, ele vai se transformar num ABT. Então, ele se transformando num carro de combate a incêndio, ele vai ter que ter todas as características de um carro de combate a incêndio. Inclusive, passando pelo Inmetro, para poder ter uma liberação para rodagem. Tá certo. Alessandro, uma conta para depósito, a população pode fazer um depósito direto, seja de qualquer valor, ou tem alguma especificação de valor para que possa colaborar com os bombeiros? Não, não. Qualquer valor, qualquer valor que entrar hoje na nossa conta do ação, que é uma conta que nós estamos ali no Barre Sul, que até vocês podem colocar o número embaixo da reportagem aqui depois, qualquer valor que venha, vai ser muito útil para nós aí, reformar esse caminhão que está em uso hoje. Que hoje é o coração da corporação, é esse caminhão amarelo que nós usamos. Esse aqui é um projeto a longo prazo. Mas também faça um apelo aí ao poder público, aos vereadores que dêem uma olhada a mais ao Corpo de Bombeiros, que hoje é um órgão de urgência, de emergência dentro da nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho